Bom galera, boa noite a todos, vamos para mais um dia de entrevista Hoje a nossa entrevista com o Fabio Barros, vamos chamar ele aqui Ele é o humorista daqui da Baixada Santista de Santos Esperar ele aguardar ele aceitar nosso convite aí Opa, e aí Diogo? E aí, tudo bem? Só limpar minha câmera aqui que deu uma zoadinha, calma aí Feito, já estou bonito Isso aí Isso aí, boa noite Boa noite Noite fria, difícil Tatá Scaramela já entrou aí O pessoal está aí, falando que vai assistir a live, vamos assistir a live Bora lá, recebi as perguntas para a gente poder fazer um bate-bola Agradecer o convite também Agradecer a Thalita, a minha amiga cantora, Thalita Corrêa Ela que me indicou para o projeto Bom galera, boa noite a todos Aqui é o Diogo Rodrigo, da Personal Psicouquer Vamos fazer mais uma entrevista hoje Essa entrevista era assistida semana passada Mas devido aos problemas pessoais Não rolou, né? O Fabio avisou E hoje a gente vai fazer a entrevista Então vamos fazer um pouquinho mais dinâmica, né? A gente costuma falar para os músicos Fazer uma live musical Depois na segunda A gente já pode fazer um pouco de comédia Você falar um pouquinho da... Tem que contar algumas piadas Alguma coisa que você queira falar aí E a gente também te conhecer E depois a gente faz uma live só Focada na parte do humorismo Tá bom? Tá bom? Então é isso aí Galera que está aí já chegando Ó, quem não conhece Pode deixar aqui, adiciona em comentário Pergunta A gente tiver umas perguntas também Depois da semana Algumas Ou mandar aqui no balãozinho De ponto de interrogação também Tá bom? Então Fica à vontade, Fábio Se apresenta Fala um pouco da sua vida Como tudo começou E a gente vai depois Vai subindo as perguntas Que foram deixadas aqui E quem te deixar aí no ao vivo Fica à vontade também para mandar Beleza Bom, boa noite pessoal E pessoal Deixei meu arroba aí Para o pessoal seguir Meu nome é Fábio Barros E eu sou de... Eu moro na Praia Grande Mas eu sou de Santos E eu trabalho com eventos Faço stand-up Comédia stand-up Faço assim Agora ninguém está fazendo nada Mas faço stand-up Desde 2009 Começamos em 2009 Quando não tinha stand-up Aqui em Santos Não existia essa modalidade aqui Vinha um ou dois gatos pingados Fazer um show aqui Mas aqui não tinha Nenhum bar fixo Aí em 2009 Nós reunimos uma galera Que estava querendo fazer Comédia que não fazia também Foi todo mundo começou junto Vamos fazer um projeto? Vamos Aí fechamos um acordo Com o bar Cheers Pub Ali no Canal 4 E aí marcamos Toda quarta-feira Desde novembro de 2009 Nós ficamos uns quatro Uns três, quatro anos Nesse bar Toda quarta-feira Com o elenco Era eu André Garrido Luciano Cidade E Luiz Lavor E a gente sempre trazia Um convidado Depois de um ano Desse projeto A gente agregou O Palhaço Pudim No nosso No nosso elenco Então ficamos Em cinco E sempre trazíamos Um convidado E como a gente Era novidade Na região A gente O pessoal contratava A gente pra caramba Então a gente fazia Muito show Muito show Alguém falava em stand-up E falava no grupo Comédia na areia Aí a gente trabalhou Pra caramba Até o pessoal de São Paulo Começar a descer Pra fazer show aqui Que aí dividiu O público fica dividido Também Dá uma saturada Também Dos mesmos comediantes E tal E desde então Aí o Comédia na areia Acabou Depois de um tempo Eu continuei fazendo Shows Solo Apareceu oportunidade E convite Eu fazia Mas eu já não levava Mais tão ao profissional Assim Porque não era Primeiro não era Minha fonte principal De renda E Segundo que eu não tinha Muito tempo Assim Como não tinha muito show Então acaba que não dava Aquela motivação De tu ficar fazendo direto E tal Então aí deu Aí deu uma diminuída Quando acabou Comédia na areia Isso foi Acho que 2000 E 2015 2015 Aí deu uma esfriada Aí a gente faz Mais assim Periodicamente Não como antes Três, quatro shows Por semana Bombando Agora é bem devagar E aí cara Antes da pandemia Tava legal Aí começou Então tá um ano Assim Bem mal Porque É muito difícil É um público Mais específico Diferente da música Tipo todo mundo Gosta de música Mas não é todo mundo Que gosta de comédia E os donos dos bares Aqui da Baixada Também não entenderam Que eles precisam Pagar o comediante Pra ter o show Entendeu? Então não tem assim Uma valorização Extrema Nesse sentido Pro comediante Aqui Agora Se tu ficar famoso Aí o pessoal Valoriza O pessoal fala Que ama O pessoal fala Sempre acreditei No teu trabalho Orgulho Da Baixada Santista É assim Cara Tu não vê lá Com o menino do Guarujá Lá Do Bronx Ninguém aqui falava Do cara Até o cara Ser campeão mundial Aqui a gente não valoriza O artista Ou o atleta Aqui a gente valoriza Sucesso Só Entendeu? Só valoriza sucesso Então a gente já tá acostumado E não se magoa Com isso não Faz parte Verdade Verdade É Foi uma pergunta Aqui A última Aqui Do Henrique Ele perguntou Já começou Nas perguntas Ele perguntou Se na Baixada Santista O humorista É valorizado Aí você Meio que já tá Respondendo que não É Se não tá na televisão Cara Não é valorizado Entendeu? Não importa se o cara É bom Não importa Pouco importa O que importa É o cara Ter Milhões de visualizações Aí eu fui A pergunta que mais Me faziam Era assim Já foi na Ana Rick Por que você não foi Na Ana Rick Tá ligado? Então todo mundo Só te reconhece Se tu tá Na mídia Pô tu faz comédia Pô tu conheces quatro amigos Fala cá Tu é meu vizinho Tu não foi no meu show E tu pagou a fortuna Pra ir no show dos caras Aí depois eu estou E tu fica falando Pô eu era amigo do Fábio Pô Meu vizinho Orgulho Família Entendeu? Não Bó O pessoal aqui Não valoriza o artista O pessoal valoriza o sucesso É diferente pra caramba Teve lá o caso do Bronx Teve o do LC Teve o do LC Negão Que foi pro Fama Do Pro Pra aquele The Voice Aí o maluco passou de fase No The Voice Aí todo mundo começou A valorizar o cara Mas porra O cara fazia show direto aí E ninguém dava E ninguém dava essa moral Pro cara E o cara batalhando Desde moleque Eu conheço ele Entendeu? Batalhando Correndo atrás Os caras não dão muito valor não É complicado É complicado Mas a gente aqui Já tá acostumado Com isso aí O pessoal aqui é assim mesmo Verdade Verdade Então Já que o Henrique abriu Aqui as perguntas Vamos lá Com as outras perguntas Que a galera foi deixando De cuidar Da 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 semana Da outra semana também Muita gente deixou aqui A Bruna Ela mandou uma pergunta À tarde Mas agora À noite Ela tentou complementar Isso aí Que ela viu E então Ela perguntou Quais humoristas brasileiros Que você Mais gosta Que você mais se inspira E Ou que você gosta De ver também Pô, isso legal Esse cara aí Ele faz umas piadas Legal Ah, eu gosto Do Fábio Rabinho Eu gosto Do Fábio Pochá Eu gosto Do Fábio Eu gosto Do Fábio A minha Fábio é bom Entendeu? Entendi Eu gosto Do Fábio Rabinho Eu gosto Gosto do Fábio Pochá Eu gosto Do Daniel Gentili Eu gosto Do Murilo Couto Eu gosto Aí Gosto desses caras Bicho Esses caras Que é mais Raizão Assim, sabe É porque A comédia Ela tem Uma forma Que Hoje em dia A molecada De hoje em dia Não faz Que é o que O pessoal Fazia antes Que era piada Mesmo, sabe Não observação Cotidiana Piada mesmo Começo, meio E fim E paulada E essa molecada De hoje em dia Não faz mais isso Os comediantes Estão perdendo Perderam um pouco Do negócio De fazer piada Igual da Melmacher A Melmacher É muito boa Só que ela também Já é de uma escola Antiga, entendeu De realmente escrever Uma piada Construir uma piada Isso aí é fascinante Para mim Então eu gosto De Fábio Rabin Eu gosto Do show do Fábio Pochá Mas para mim O topzera É o Fábio Rabin Ele é sensacional A questão de escrever As piadas dele São bem construídas São engraçadas Ele tem uma persona Engraçada Entendeu Então ele Digamos que para mim Ele é o comediante Completo Hoje Hoje não Já tem um tempo Já que ele é O comediante completo Legal, legal Ok, o Diego Está perguntando assim Se você É Assistia ao Coxinha Chegou a pegar? Sim, assistia o Costinha O Costinha Tu tem noção O Costinha Tipo assim Ele é um ícone do humor Mas hoje ele não funcionaria Porque ele zoava muito a bichinha Tu vê tudo ele era Verdade Ai a bichinha foi lá Entendeu Tipo assim Só dele falar essa palavra Bichinha Ia dar ruim Já era Acabou Desliga esse canal Esse canal Tem que ser cancelado Entendeu Então tem muita gente Que gosta do que o cara fazia Mas se fosse hoje Não aprovaria Entendeu Então o negócio de comédia É comédia mesmo A comédia tem que subverter E o Costinha era isso Entendeu Ele era engraçado E acabou Só que hoje Se ele chegasse assim Ai a bichinha Chegou Acabou Já era Acabou Desliga a televisão Fecha a internet Acabou tudo Entendeu Eu não podia falar isso De jeito nenhum Eram outros tempos Mas era comédia Comédia é comédia Comédia não envelhece Entendeu A comédia ela pode Lógico Tu não vai ficar Pegando pesado Não como antes E também agora Tem gente que faz comédia Agora e pega pesado E tem gente que faz comédia Fazia antes e pegava pesado Então não é uma questão da comédia É uma questão das pessoas Tem comediante e comediante Entendeu Tipo assim Eu não acho que o Costinha Pegava pesado Com os homossexuais Quando ele falava A piada da bichinha Eu não acho Mas tem quem ache Mas hoje ele não funcionaria De jeito nenhum Trapalhões não funcionaria Verdade Ele não funcionaria Escolhendo Chico Anísio Blackface Pra fazer personagem negro Não Fazendo personagem Estereotipado De pai de santo Gay Não Não ia rolar Então assim Mas foi o que me Foi o berço Assim O que eu assistia Entendeu O que eu assistia Mas o que me deu estalo Foi o Tom Cavalcante Quando o Tom Cavalcante surgiu Aí eu fiquei maluco Em comédia Sempre assistia Minha família sempre consumiu Muita comédia Mas o Tom Cavalcante Pra mim Foi Que me Tocou assim Fala Pô esse cara é bom E é legal Cara é legal E ele era o estereótipo Do nordestino Tá ligado O personagem principal dele Que era o Ribamar Ou até mesmo Do bêbado Aí todo mundo ia falar assim Ai você tá fazendo piada Com doença Nossa O João Canabrava Hoje não poderia existir Entendeu Mas foi o que me levou Assim pra comédia O Costinha também Faz parte disso Gostava muito do Ronald Lugolias também O Ronald Lugolias Tinha um A comédia dele era solta Então ele falava as coisas Tu via falar Tá fora do texto isso Mas era engraçado Tá ligado Até quem tinha decorado o texto Ria das coisas que ele fazia Que era fora do texto Então eu acho legal O Costinha tinha essa parada também Legal Legal A Renata Ela perguntou aqui Se agora as piadas em si Estão muito pornográficas O que você acha Agora da galera Da autoridade Se eles não Como você disse Não fazem mais piada Como antigamente Não As piadas agora Não estão pornográficas As piadas sempre foram pornográficas Porque é da nossa cultura A pornografia É algo que vende De qualquer Sempre vendeu Entendeu Sempre vendeu Quando Costinha falava do gay Era uma coisa pornográfica Entendeu Quando o cara fazia piada do corno Era uma coisa pornográfica Só que agora A pornografia É algo mais próximo da gente Entendeu Antigamente não A pornografia estava presa Na piada Na comédia Ou no pornô Hoje não Hoje a pornografia Está solta Em qualquer lugar A sexualidade Ela é explorada Em vários No comercial Entendeu Numa novela Então a gente está mais próximo Das coisas pornográficas E lógico que a piada Ia acompanhar o ritmo E ficou também mais próximo Das coisas pornográficas É normal A comédia Ela só acompanha O que acontece Dentro da cultura Entendeu A gente só retrata De uma forma cômica O que já acontece Dentro da cultura A pessoa fala assim Nossa essa piada É tão pornográfica Aí vai assistir A novela das oito Lá é uma sacanagem Entendeu Até novela Tu liga a fazenda Na Record Que é emissora evangélica É sacanagem Então por que Que a minha piada Tem que ser tanta Entendeu Verdade Acontece Verdade Perguntaram aqui também O Bruno Qual é a diferença Entre humorista E comediante Cara Falam que comediante É quem faz a comédia E o humorista É quem escreve a comédia Tem gente que faz os dois Tem gente que só faz um Entendeu Tipo Eu escrevo minhas piadas Então eu sou um humorista Humorista comediante Se digamos lá Tem um personagem lá O João Canabrava Eu escrevo E o João Canabrava Só interpreta Ele é o comediante Eu sou humorista Eu faço a piada E ele interpreta a piada Ele só interpreta Se a pessoa só interpreta Só conta Ela é comediante Humorista É quando você Usa a sua cabeça Para fazer comédia O humor Eu posso ser um humorista E pintar quadros engraçados Fazer charge Eu não sou um comediante Eu faço charge Mas eu sou humorista Entendeu Então o humorista É quem cria A comédia O comediante É quem entrega ela Entendeu Quem entrega a comédia É o personagem engraçado O cara que canta uma paródia Mas não foi ele que fez Então quem cria É o humorista Entendeu Tu vê um quadro Uma charge Uma charge É feito por um humorista Se a charge For engraçada Entendeu Só que uma piada Ela é contada por um comediante Agora se aquele comediante É humorista Aí tu não sabe Porque tu não sabe Se foi ele que escreveu Entendeu É como a diferença Entre cantor e compositor Verdade Entendi Tiaguinho está perguntando Para você dar uma palinha Pequenininha Agora vamos conversar E vai fluindo E aí vai fluindo Aí se liga A gente pode fazer o seguinte Eu posso mandar Para você Depois Um trecho do meu show E tu deixa publicado Na tua linha do tempo Porque não fica perdida No meio da live Aí o que acontece Tipo assim Vamos lá Se eu mando uma palinha agora Vai ficar perdida No meio da live Então depois do show Eu vou te mandar E aí tu publica Um minutinho Um texto de um minutinho E aí fica disponível lá E fica mais fácil Do pessoal enxergar Beleza Beleza Tranquilo De boa E aí tu já me ajuda Aí o teu público Já vê o meu A minha também Porque assim Eu vou contar uma piada Aqui para você É uma coisa Eu no palco Com a atmosfera De um bar De um teatro Tem toda A risada A minha preparação É totalmente diferente É totalmente diferente Entendeu É a mesma coisa Chegar para o canto Eu falo assim Você canta uma música aí Fala Pô preciso ter um violãozinho Para poder fazer um acompanhamento E tal É uma coisa Tu vai ver Eu vou te mandar o vídeo E tu vai falar Puta Tem uma outra atmosfera E nem a atmosfera Que eu gosto muito Porque eu vou te mandar um de teatro Que fica tudo bom Perfeito O áudio O vídeo E tal Mas eu gosto de fazer comédia em bar Barulho Sabe Pessoal ali Comendo Bebendo Olhando na tua cara E tu vê a reação na hora Teatro para mim É uma coisa mais fria Então eu gosto de fazer em boteco Fazer comédia em boteco Porque eu olho para a cara da pessoa Aqui Eu estou falando aqui A minha saliva está indo No frango a passarinho Que ela está comendo ali na frente Entendeu Entendi Eu gosto disso Aí eu vou te mandar E aí tu Se tu puder Me ajudaria Que daí já divulga um pouco Do meu trampo O meu O meu vídeo Um trecho Aí tu posta Fala assim Ó O convidado de hoje Foi o Fábio Barros Está aqui um pedacinho do trampo dele Quem quiser E tal Não sei o que Vai ser até melhor Para quem Vai ser até melhor Para quem quer ver o trampo Que aí vai ver o trampo Como ele é Entendeu Pode ser Pode ser sim Eu estava seguindo aqui A ordem aqui Da galera Aqui Depois eu explico Para ele Se ele não tiver online Se ele não tiver agora Online Ah mas se ele mandou a pergunta Ele vai te seguir Ele vai ver Ele vai falar Pô Olha lá o vídeo do cara Ah é isso aí Que eu queria ver Entendeu Entendeu Porque o O Jonas Ele estava perguntando Se você tem algum agente Que é alguém Que arruma os shows Ou você Que mete as caras Vai atrás do bar Vai atrás do Do show Do teatro Não Então eu tenho Eu tenho Tenho uma produção Em Santos Que chama Baixada Comedy Eles são produtores De De stand up Aqui na Baixada E Todos os shows Que infestam para mim São eles Cara Eu não corro atrás Bicho Porque assim Como eu te falei Eu dei meio que Uma largada de mão Aí veio a pandemia E apiorou tudo ainda Mas aí tem o Pudim E o Edinho Que eles são do Baixada Comedy E aí eles Que me arrumam Os esquemas Entendeu São os únicos Produtores Que tem hoje Aqui na Baixada Santista De stand up São eles Que são aqui Da Baixada A única produtora Que tem a Baixada Comedy Inclusive Inclusive agora Dia 16 Vai ter Dia 16 Dia 16 de junho É Vai ter um show Aí no Que Frango É só me seguir lá E você vai ver O show que vai ter No Que Frango Tá voltando Graças a Deus A comédia Para a Baixada Santista E aí a gente Volta junto Né cara Então é O Baixada Comedy Quem quiser Contratar alguma coisa De comédia Dentro da Baixada Santista Inclusive O meu show Procura o Edinho Ou o Pudim No Baixada Comedy Legal Legal Boa Deixa aqui Para a galera ver Isso aí Aqui a Samanda Também perguntou Você disse Que a sua família Sempre acompanhou Né Sempre acompanhou A parte de comédia Mas teve alguém Na família Que quando você falou Pô Você é comediante Você é humorista Torceu o nariz Falou não Melhor assim Ser médico Professor Alguém falou isso Não porque quando eu comecei Eu já era falido Eu não tinha mais Pra onde cair Entendeu Eu já Eu tava no fundo do poço O fundo do poço Não tem porão Eu já tava lá No fundo do poço Na verdade cara Eu fiz o barato Meio escondido Tá ligado Eu já era casado Já tinha filho Tinha dois filhos pequenos E O que acontece Eu fiz meio que na moita Eu vi o negócio Na internet Reunimos os caras Fizemos tudo na moita Minha mulher não sabia Na época Eu era casado Com a minha primeira esposa E ela não sabia Aí eu cheguei Aí embarcaram o show Ali não dava mais pra esconder Porque ia ter divulgação No Orkut E tal E não sei o que Eu falei pra ela O negócio é o seguinte Eu tô num esquema Assim assim Eu vou fazer comédia Stand up E eu vou fazer Já tá marcado o show Não tem mais ponto de correr Aí ela Tu é louco Fazer um negócio desse Tu lá sabe fazer um negócio desse Porque nem eu sabia Que eu sabia fazer Era a minha primeira vez Eu tava com a mesma desconfiança Que ela Entendeu Tu não vai fazer isso Pelo amor de Deus Tu vai ficar passando vergonha Na frente de todo mundo E tal Não sei o que E todo mundo Tava no mesmo pensamento Porque a gente não tinha feito ainda Aí meu irmão Chegamos Aí falei pra ela Vamos Ela assim Vamos Vai me fazer passar vergonha alheia Falei Relaxa Já tô nervoso Quer piorar a minha situação Aí chegamos no bar Pra fazer o show O bar vazio Era uma quarta-feira E aí a gente tava na porta Esperando o público chegar E nada do público chegar E nada do público chegar E ela me olhava assim Eu avisei que isso não ia dar certo Eu avisei que isso não ia dar certo Aí meu irmão Chegou um casal Aí chegou outro casal Aí foi chegando gente Aí foi chegando gente Foi chegando gente De repente o bar ficou abarrotado de gente Abarrotado de gente E eu fiquei pensando O pessoal tá pagando pra me ver E eu nem sei o que eu vou fazer aqui Aí beleza Aí começou o show Fizemos Foi legal Pra cacete E aí de final do show O dono do bar chegou com um cachezão Assim pra nós Tá aqui ó Isso é de vocês Porque a gente ficou com a portaria E a portaria ficou toda nossa E a gente Quatro caras Que não sabiam nada de comer Não sabe A gente só tinha vontade de fazer De repente no nosso primeiro show Veio um cachezão Aí na hora de ir embora Aí minhas mulheres falaram assim É até que dá pra tu fazer esse negócio aí Leva um pouquinho de jeito Leva um pouquinho de jeito Aí eu falei Leva o jeito Se liga só no que eu ganhei Aí mostrei o dinheiro pra ela Falei assim Mentira Fábio Tu ficou 15 minutos no palco Falando besteira Tu ganhou isso Falei Juro por Deus Juro Ela assim Semana que vem Eu quero você aqui de volta É verdade O dinheiro O dinheiro O dinheiro Mas não funciona Não tem jeito Então é isso Aí depois eu falava pra minha mãe Falei pra todo mundo Mas o pessoal da minha família Nunca duvidou De que eu podia falar merda Entendeu Nunca duvidou Da minha capacidade De falar besteira pros outros Então funcionou direitinho Então assim Antes de começar Antes dessa Dessa apresentação Você ia se achar Algum cara Humorista Com os meios da molecada Sim Eu fazia imitação Hoje eu não faço mais Mas quando eu era moleque Eu fazia imitação Eu criava personagens Tipo assim Eu trabalhava com as pessoas Eu imitava as pessoas Aí tu não falava Ó imita lá o Sidney Lá o motorista Aí eu ficava imitando Na época da escola Da faculdade Eu sempre fui de zoar mesmo Era zoão 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 Por isso eu achei que ia rolar Falei Porque eu vi os caras Fazendo isso no palco Eu falei Pô eu sei fazer esse negócio aí Eu sei fazer Eu faço todo dia com os caras Então eu sei fazer E os caras tão ganhando dinheiro com isso Eu vou ganhar também Porque eu já faço de graça Pros outros meus amigos E aí foi assim Então eu sempre tive dentro de mim Que eu ia fazer um barato assim Entendeu Quando eu era pequeno Eu ficava imitando o Ribamar Ou o Tom Cavalcante Na época de escola Eu ficava imitando o Tom Cavalcante Pô mamonas assassinas Entendeu Porra Gostava da zoeira Da pirraça mesmo Perguntaram aqui Se você também O Jorge Perguntando Se você gosta Daquela turma Do Cabral Que tem Tem data Na TV E tudo Tiago Ventura Ah Não eu gosto Pô Eu comecei junto Com o Tiago Ventura E com Dali da turma Do Cabral Comecei junto Com o Tiago Ventura Eu gosto Eu só não assisto muito Cara Porque eu não sou de muito Assistir televisão Entendeu Quando eu assisto televisão Tô assistindo filme Série E documentário Essas paradas Assim Eu dificilmente Eu consumo A comédia Atual Dessa Dessa rapaziada Eu gosto de assistir Dos mais velhos Entendeu Pegar umas referências Diferentes Porque agora Todo mundo tá fazendo Praticamente a mesma coisa Então eu tô indo Vendo Eu vejo só os caras Mais velhos Tipo eu gosto De Diogo Portugal Que tem Que é muito bom É bom pra cacete Cara É bom pra cacete Pra quem quer aprender Comédia Diogo Portugal Fábio Rabin Danilo Gentili É muito bom tu assistir Muito bom Muito bom E você também tem Um canal do Youtube Que você faz as suas Quando você tá parado Quando tá tendo show Tem um canal Pra você continuar Fazendo Cara Eu tenho um canal Eu tenho um canal Fábio Barros Mas eu mexo bem pouco Na verdade Eu sou bem preguiçoso Pra Pra produzir Só de pensar Em edição Então eu sou bem preguiçoso Eu prefiro criar E dar pra outra pessoa Fazer do que eu mesmo Fazer Entendeu Eu prefiro criar A gente tá com o projeto De A gente vai lançar Um programa Realmente Num canal Da Storm TV Vai ser uma TV 100% Online No Youtube Do amigo meu Do Márcio Novaes E aí eu vou trabalhar Com a parte de humor Dessa TV Vai ter uma programação Variada Vai ter programa de entrevista Programa de música Programa de esportes E vai ter programa de humor E eu vou trabalhar Nessa parte de humor Então assim Eu vou produzir conteúdo Pro programa humorístico Tu lembra do Quebrando a Rotina Em Santos? Sim Tu lembra do programa Quebrando a Rotina De Santos Que era de humor? Eu fiz parte também Participando Das filmagens E também Fazendo as piadas Fazendo as esquetes E aí eu vou voltar Com esse trampo Eu vou participar também Das esquetes Do programa em si E vou escrever Na verdade eu já estou escrevendo Já criamos personagens E tal Então pra produzir Editar Colocar E por minha cara Eu sou mais reservado Eu gosto muito de criar Então eu estou criando Bastante coisa Assim Em breve vai sair Da história Na TV Vai ser um programa Cabuloso O estúdio está ficando pronto Já tem os personagens Escritos Já tem uma porrada De quadro Pra estourar Deixaram aqui Uma pergunta Também aqui Fabiana Ela perguntando O que é o legal Agora na internet Você aparecer Que nem a gente Tá fazendo aqui Se o pessoal Sabe quem é O Fabio Barros Ou ficar no Pox Cash Sua voz Falando Quando alguém Faz uma live O que você acha Melhor Que soa melhor A parte do muro Ah cara Depende O humor Depende muito De quem consome Porque tem gente Que gosta de ouvir Tem gente Que gosta de ver Entendeu E o ver É embaçado Porque quando você Vê uma coisa De comédia Na internet Normalmente é algo Ridiculão Sabe E eu não gosto Muito de algo Ridiculão Eu gosto de coisa Um humor mais Um pouquinho mais 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 Um pouco mais de nível Sabe Tipo assim Legal O pessoal que faz Dancinha Que faz um negócio Todo tiktok Mas não é muito A minha praia A minha praia É uma coisa Mais bem pensada Então eu prefiro Falar Do que aparecer Podcast Eu acho legal Eu acho É uma linguagem Cabulosa É muito legal Isso que a gente Tá fazendo Essa troca de ideia É muito legal Eu tenho uma live Também Toda segunda-feira Às nove E aí é zoeira Absoluta Porque é O outro retardado Lá Que faz comigo Aí é só zoeira Mesmo Aí ele Cuida da parte Do ridículo E eu cuido Da parte De trocar as ideias Entendeu Então assim Tem esse A gente divide Legal O João Tá perguntando aqui Quais são Suas metas Objetivos Alcançarem Daqui Pra frente Em 2021 Que melhorem Que melhorem Pra gente Nem que seja Em 2022 Mas qual Seus objetivos Seus sonhos E onde você Quer chegar Ó Eu quero que Esse projeto Da TV Do nosso programa De humor Na TV No Youtube Funcione Quero que Quero que A gente Cria Alguns Memes Legais E Quero fazer Um showzinho Aí cara Porque eu gosto De ficar No palco Entendeu Eu gosto De contar Piada Pras pessoas No palco Eu gosto Eu gosto Do calor Humano Eu gosto De olhar No olho Subir No palco Me deixa Estasiado Quando eu tô No palco Contando piada Eu vejo As pessoas Rindo Quando eu vejo Alguém rindo De uma coisa Que eu falei Isso me Me reenergiza Se é assim Que fala Nem sei se fala Direito Mas me deixa Reenergizado Contar piada E escrever Coisa engraçada Legal Legal É isso Que a minha meta É essa É evoluir Fazer o programa Acontecer Esse ano ainda E fazer alguns Showzinhos De stand up Aí pra Ganhar dinheiro E fazer o pessoal Rir Show A Amanda Perguntou aqui Qual foi Uma Apresentação Assim Que você Mais se emocionou E se teve Algum lado Na tua Vida Que você Se frustrou Em algo Que você Achou Que foi Essa aí Esse show Vai ser Muito da hora E aí na hora De subir Você faz A piada E a galera Ficava Só olhando Teve esse momento Assim Já teve Esse momento Esse de fazer A piada E ninguém Rir É normal Todo mundo Sai Todo show Tem cara Aquela piada Que na tua cabeça É engraçadona Fala Mano Quando eu falar isso A galera Vai voar Vai explodir Tu conta Ninguém Rir Aí dá Uma caganeira Por dentro Sobe aqui Dá uma vontade De cagar Na hora Então essa piada Tu tem que deixar Pro final Porque se tiver Com vontade De cagar Tu vai direto Pro banheiro Mas tu faz No começo Tu passa o resto Do show desconfortável Nenhuma outra piada Tua entra Nenhuma Essa é normal Todo comediante Passou e passa Por isso Não tem jeito Porque na vida real Não tem a plateia Que aplaudem Tipo Na praça é nossa Que os caras Tem que aplaudir Entendeu A vida real É cruel Mano A vida real É tapa na cara E show Que eu me emocionei Cara Ai eu me emociono Quase todo show Pra mim é muito emocionante Entendeu Tá no palco É É surreal Cara É uma Não sei Já Já foi Já fez algum tipo De arte Teatro Música Já fez uma parada assim Já chega Pra fazer teatro Na escola De igreja Faculdade Trabalho Meio Daí Tu gostava de fazer Se você Quando você domina O negócio Você vai embora Mas quando você Fica nervoso Alguém chega Pô esse papel é teu Aí tu tava pensando em outro Aí tu fala Putz Agora não sei Aí tu começa a ficar nervoso Manoel Manoel Que é legal Porque quando tu tá nervoso E tu consegue fazer uma coisa Que tu achou que de repente Tu não ia conseguir Não te emocionava É comigo Porque a piada Não tem fórmula Tá ligado Quando eu vou contar uma piada Eu não sei qual você Pra reação Eu posso achar engraçado Outro público Pode ter achado engraçado Tu pode não ter achado E quando eu vejo O que tu achou E eu saio do show Assim Suando E eu vejo que a galera riu Aplaudiu Cara Eu me emociono demais Me emociono demais Com isso E teve um show Que minha mãe foi assistir também Que eu fiquei bem feliz Minha mãe foi assistir Um show meu só Desses anos todos aí Doze anos Minha mãe foi um show meu só E eu fiquei muito feliz Não é sempre que ela conseguiria ir Então ela foi um show meu Isso me deixou bem contente Bem feliz Ela tava vendo o meu trampo E quando ela foi ver Eu já tava bom Porque no começo Tu é ruim Tu vai melhorando Quando ela foi ver Eu já tava bom E aí ela ficou muito besta Ela ficou orgulhosona Ficou toda besta Toda besta Quando meu irmão Também anunciou o meu show Eu achava o máximo Porque ele via Ele Oi eu acho O áudio aí Não pode falar Dá pra ouvir Só Dei uma travadinha na tela Então é isso Os shows que me emocionam É mais assim São todos Mas quando vai alguém Da minha família É mais fome A gente costuma ficar Um pouco nervoso Quando vem alguém Na família Será que ele vai gostar A gente não esquece Dos outros Aquele povo some Só fica aquela Aquela luzinha Da pessoa Cara é foda E aí eu tenho que Impressionar Porque pelo menos Ele tem que rir Minha mãe tem que ter Orgulho de mim Caralho Senão não dá Senão pra que eu nasci Verdade Caraca é fogo A pressão é maior A pressão é maior Porque eu ia voltar Pra casa dela Entendeu Ela que faz O meu almoço Na época Então tinha que ser Bagulho bom Bagulho tinha que ser bom Mas graças a Deus Foi legal E ela continuou Fazendo meu almoço Muito bem Porque o Rodrigo Ele tá perguntando Qual é o seu ponto Se analisar você Qual é o seu ponto Que você acha Que você se destaca Fora a emoção Algo que tu fala Pô esse aí É meu ponto forte Agora eu vou soltar E a galera vai Pra loucura E é aquele ponto fraco Que tu fala Desde novo Eu não consigo Vencer essa barreira Ó As minhas expressões Corporais e faciais Quando eu Quando no meu show Tu vai ver Eu vou te mandar um vídeo Quem me filma Tem dificuldade Porque o cara Deixa a câmera parada E eu fico andando De um lado pro outro Eu aponto Eu falo alto Eu sou bem expressivo Isso me ajuda No meu show Me ajuda muito Me ajuda muito mesmo Muito mesmo E o meu ponto fraco É o meu medo De testar piadas novas As vezes eu fico com muito medo E eu acabo não testando Piada nova Medo da aceitação Tu sobe o teu padrão E aí tu fala Ah, essa piada Não é tão boa Quanto a que eu já tenho Então eu não vou trocar E aí tu acaba Que não renova O teu repertório Entendeu Então é uma barreira Que eu preciso vencer É a barreira De ter medo De fazer piadas novas Legal, legal Perguntaram aqui também O Arthur Se você já foi No começo Ou Antes da pandemia Ana Rickman Algum concurso É, pode ser Em algum Tem concurso também De um Duelo Tem Tem, mas eu nunca fui não Nunca fui não Eu acho, cara Que a comédia Qualquer tipo de arte Ela não devia passar Por esse crivo Porque a arte Ela é subjetiva Entendeu A arte Eu não tenho que ter A intenção de fazer você Gostar do meu trampo Eu quero que você goste Mas o que eu tô fazendo É a arte Ela é subjetiva É a mesma coisa Que tu colocar Aqueles pintores Aqueles caras que pintam Os pagos Tudo zoados Do lado Do tipo De um cara De um De um cara Sei lá Do Da Vinci Não sei Pega lá o cara Pintei a Monalisa E coloca do lado Do Romero Brito Tá ligado É outra pegada Então não dá pra tu julgar Então eu sempre me afastei Desses concursos Porque é meio frustrante Cara Às vezes Porque o jurado Não gosta da piada Mas de repente A planteia gosta Entendeu E aí tu ser julgado Por alguém Por uma pessoa Ou duas Por conta de humor Às vezes não é o humor Da pessoa O humor é foda Entendeu O humor é foda O humor é embaçado Não dá pra Então eu evitei Sempre Sempre evitei Participar desse negócio Eu tô ligado Que isso tu faz Na TV Dá visibilidade Mas também tu pode passar perrengue Porque tu pega Tu fala pra tua família Tudo assim Eu vou estar lá No programa do Faustão No quem chega lá Assiste Domingo Quatro da tarde Tô lá Mas chega lá Tu não vai Tu não chega lá Entendeu Dá uma quebrada É embaçado É uma coisa muito mecânica Talvez praticamente Estar ali forçado Que foi contratado E aí tu fica nervoso Porque tu tem um tempo Pra tu contar a tua piada A piada é tua Tu tem que contar No teu tempo Tu não tem que esperar Uns 30 segundos Pra alguém rir Tu tem que contar Com o risômetro Do cara Que nem sabe Que é isso Onde já se viu O risômetro Coisa louca De louco Não Eu nunca participei Se me chamassem De repente eu iria Só se fosse assim Pra ter uma visibilidade legal Mas que eu soubesse Que eu não ia passar vexame Entendeu Porque os caras Vêm comediante Os caras acham Que a gente quer Tomar tortada na cara Que é usar fio dental Tá ligado É o que eu falei Do ridículo Eu não quero Minha comédia Seja vista de forma ridícula Eu quero Fazer piada legal Entendi O Edidoro Tá perguntando aqui Que você era mais legal Quando você dançava Lamberob É cara Eu dançava Eu dançava A minha vida A minha vida É cheia de 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 nuances A verdade Cara É que desde pequeno Eu sempre fui Ser artista Tá ligado Eu já fui cantor Já fui uma porrada De coisa Sempre sonhei Desde moleque Pra tu ver O meu sonho Eu era muito fã De Sandy Junior Quando era criança Muito fã De Sandy Junior O meu sonho Era fazer cover Meu sonho Era fazer cover De Sandy Junior O difícil era Arrumar alguém Pra fazer o Junior Mas o meu sonho Era fazer O meu sonho Era fazer O cover De Sandy Junior Adorava Nossa Tinha cabelo Do Zezé Então eu sempre quis Ser artista Então eu sempre Dei um jeito Aí eu parei Pra Lama Aeróbica Eu parei Pra Canta Funk Olha lá Olha lá aqui Olha o Douglas Aqui Olha Falou que o microfone Tem que desgrudar Ele do corpo Ele falou Vê o teu Vê se teu microfone Tá colado No corpo Ele tá dando interferência Tá longe Agora tá bom Volta Falou que o microfone Tá dando interferência Calma aí Deixa eu tirar Tu fez também Travar Me fez travar Eu tirei o meu microfone Eu tirei o meu microfone E continua chiando Isso é normal Isso é coisa da internet Ela fica assim É É a trava Eu vou colocar de volta Meu fone É porque eu achei Que fosse o meu Achei que fosse o meu Pronto De volta Então eu sempre De ser artista Então eu apelei pra tudo Eu nunca tive vergonha De subir num palco Sempre meu O negócio é estar no palco Aí eu vi que na comédia Diferente da dança Você pode ser velho E estar no palco Ninguém quer ver Ou um dançarino De 83 anos Já um comediante O pessoal pode ver Acho que até o cara Tem mais sabedoria O meu cabelo branco E nem o É Aham Sim Chico Anísio Entendeu? Então a Lamba Heródica Não ia dar pra ficar Dançando a Xé Com 73 anos Só o Rogério mesmo Do Filho do Sol Aí eu não tenho esse Esse dom Já era Fiquei velho O joelho já estourou Bom Já estamos chegando aqui No final Já está acabando A entrevista Galera Se alguém tiver Alguma pergunta Pra mandar aí Fale Agora o local Para sempre Então aí Já fica aquele combinado Você vai mandar O seu trabalho Eu vou postar E também Quando a gente faz Organizar um dia Que você também puder A gente fazer uma live Só de humor Aí tu já se para Já fica Né Cara A gente faz Um negócio bem legal Que tem o pessoal Da música Pra fazer a live Demorou Diogo Eu vou Eu vou fazer o seguinte Quando a gente fizer Um esquema assim Eu vou fazer Com o meu parceiro Que é o André Do Caracara Que a gente tem Uma live de segunda Aí a gente faz As nossas brincadeiras Na tua live Aí a gente Te entrevista Tu é um cara Da zoeira Tu é um cara Tu gosta da brincadeira Pode zoar Que boa Não A gente não vai te zoar A gente quer que você zoe Tu zoa Tu gosta da zoeira Tranquilo De boa É Então tu toma Para participar Da nossa live Pode participar De boa Demorou A nossa live é segunda Nove da noite Fala assim Fábio Essa segunda Eu estou disponível Aí a gente Aí a gente te marca Pode deixar Só tu falar para mim Eu vou te mandar O vídeo Aí tu manda para mim No whatsapp Pode participar Da nossa live Aí se prepara Que o O André lá É terrível Imagina Então pode O Robocop Com 80 anos É O Malhas Pudim Ele tem um personagem Que é o Robocop Ele imita o Robocop Já tem 80 anos Que ele imita o Robocop Nossa E funciona Cara Comédia é isso Comédia é atemporal Verdade Verdade Bom Então Pode falar Um abraço Para o Douglas Aí meu filhote Douglas é meu filhote Na comédia Bom galera Vamos se despedir Ninguém vai mandar Mais perguntas Deixa eu ver aqui Nada Nem na caixinha Nada também Então Uma mensagem Fábio Que você quer deixar Para a galera Que deixou as perguntas No recorrer da semana Te aguardou Nas duas semanas Eu tive que Ouvir fazer reclamação Mesmo avisando O pessoal reclama Falei Pô Fui lá ver Tu não tava Falei Ah então Eu pus lá no recado Bem seguido Tava adiando Adiado O pessoal não olha Então Que mensagem Você quer deixar Para essa galera Que é a galera Que deixou as perguntas A galera Que é a conversa Agora ao vivo E vai ficar no Youtube Já adiantando Que é o mesmo nome Personal Psicoucare Vocês coloquem Lá na luta Do Youtube Vai aparecer mais De quase 300 Já chegando aí De vídeos aí De entrevistas aí Clipes Então do fato Daqui a pouco Vai estar lá também Quem perdeu Te avisa aí Que eu vou dar o link Para você Para você jogar Para a galera aí Demorou Vou postar Na minha timeline Lá Bom Queria primeiro Pedir desculpa Pelo furo Da semana passada E agradecer Você por dar Essa outra oportunidade E o pessoal aí Que tá mandando perguntas É Gosto de responder Essas coisas O que eu tenho O que eu tenho Para falar Para o pessoal É o seguinte Galera Se divirta Entendeu Deisada A vida é curta Para cacete Para ficar se incomodando Com piada Busca sempre O lado bom Das coisas Entendeu Porque uma hora ou outra A gente tá vivendo Vocês estão ligados A gente tá numa pandemia E tem gente morrendo Para cacete E tem gente morrendo De formas banais Para caramba O cara caiu De um prédio Um moleque de 23 anos Então isso só prova Que a gente não tem tempo Para ficar de cara amarrada Entendeu Vamos tentar dar risada De tudo Vamos Tentar ser feliz É foda Fala porque é uma palavra Muito pesada Mas vamos tentar ser leve Só isso Entendeu Dê risada Não julgue quem tá rindo Só ria E deixe rir E é isso aí Meu recado é esse Beleza Fabio Muito obrigado Falou Diogo Um abraço meu irmão Tamo junto Um abraço Você também irmão